Fala galerinha testada e aprovada 100% Olha que benção de Deus meu amigo, olha Tava sem nenhuma nuvem no céu De repente chegou uma tempestade Graças a Deus, tempestade de benção pra gente Olha que beleza Tá começando a chover cara É lindo demais Olha a vista da casinha de Alain dos Fios A chácara dos Fios, graças a Deus Olha que beleza, pé de manga, olha o pé de manga como é lindo E tá chegando, agora é só o ouro Glória a Deus meu Deus, o sangue de Jesus tem poder Só Deus pra fazer uma maravilha dessa Chegar o pé de coqueiro balança Olha que beleza É daquelas trovoadas bonitas, só o ouro galera Meus amigos A chuva tinha dado uma trégua Agora vem com força Graças a Deus Chor de bola, só o ouro de bola Tomara que enche o posto todinho de terra Aí depois nós limpa Aí vai ficar 100% Por fé em Deus galera, testada e aprovada Olha que beleza Isso é benção de Deus Só o ouro Só isso pra animar o nordestino O nordestino que tanto sofre É por causa de seca E quando vem uma chuva assim é lindo demais É só o ouro, graças a Deus Tamo junto galera Amanhã eu quero ver o resultado Por fé em Deus Olha que beleza galera A chuva apaziguou Mas olha Ali tá descendo a enxorrada 100% Olha que beleza galera Lanterninha show de bola Tá descendo a enxorrada ali ó Tá descendo o rio na frente da minha casa Graças a Deus Olha lá ó Ali é o poço meu O poço já deve ter enchido E passado por cima Entupiu meu poço todinho Vai ser só o ouro Vai ser uma honra Desgotar Ali ele ajunta a água Por fé em Deus galera Olha que beleza Olha lá ó Aí a enxorrada ali Vem do poço Vem 100% Tomara que tenha entupido o poço Aí eu ajeito ele Ô beleza Graças a Deus Era o que nós estávamos precisando Moço Show de bola A chuva já passou Cara Mas também Olha na frente da minha casa Como é Olha que beleza É só o ouro Eita que beleza É 100% E ainda lá pra cima A tempestade está dando relâmpio De todo tamanho Eita meu poço Não encheu não Eu queria que tivesse um cheio Do meu poço Olha o jeito que ficou Eita Dali é uma agia Que eu estou criando Uma agia Agia o que é Cada sapo O véio da bexiga Cada sapo Dá um quilo Show de bola Galera Testada Olha que beleza Graças a Deus Deu muita água Deu pra molhar a terra Tem até o abacate ali Prosperidade O abacaxi Só o ouro Amanhã eu quero ver o resultado daqui Tamo junto galera Olha a presépada que eu vi galera Botei a corredeira pro poço Já botei pra que? Botei na estratégia De acri Encher de água A terra Sugar a água E com fé em Deus Minha minação Ela ressuscitar 100% Eu vou com essa estratégia A água vem toda lameada Mas deixa encharcar a terra Que dá tudo certo E os cururu é que sofre Sofre aí danado Dessa vez tu toma banho Covarde É isso aí galera Tamo junto Esse é meu Tudo aí é meu Tá no Tá no meu pé de Craviola Então é meu né Galera Bom dia Amanheceu o dia Graças a Deus Olha o sol lá Olha lá Carrascão da Paraíba Olha lá Onde o sol quer sair O sol tá já saindo E olha que beleza moço Ontem a chuva foi pau O pé de acerola meu Tá cheio de florzinha já Só o carro da chuva de ontem Ave Maria E aí é mágica Olha O pé de manga Tá 100% Nas atividades 100% Olha mais outro pé de manga E aqui é o poço Olha aqui é o poço Vamos ver o poço Olha pegou bastante água ainda Mas na verdade o que pegou mesmo foi sapo Ave Maria O tanto Aquele ali tem o que tá Ali é 2 Não tá nas costas do outro Eita sapo Que sol Quem quiser me comprar Eu tô vendendo aí Show de bola Olha que beleza A chuva de ontem foi uma benção de Deus Graças a Deus foi só ouro Tomara que as cores fiquem verdinhas e a lambu comece a cantar Aí é só ouro As árvorezinhas vão vestir a roupa pro natal Vão ficar verdinhas Criar folha de novo Pede jabuticaba Olha Vai botar jabuticaba Agora sim a safra escapa Vai ser só ouro Valeu galera Tamo junto Fica com Deus galera Testada e aprovada Bacana no grau Se quiser pil de qualidade Chama aí que eu garanto a encomenda Tamo junto galera Até 100%